oi passarinho de plantão, olha a feminha que eu falei que você escuta dando gala falsa vamos ver se o passarinho vai cantar lá em cima ele cantar lá em cima ela vai riar lá não pediu não tá pedindo gala pro canto dele vamos ver se ele cantar lá, se ela vai baixar baixou ou não? tá niana lá ó niana vamos ver quem sabe né ó acaba que uma feminha anima a outra pessoal vamos ver se ela está pronta agora né, eu vou lá em cima lá, vou pegar o Venom, o Venom não galou até agora pessoal é agora é só o Prime essa feminha está aprontando aí, vou tentar passar o Venom nela, beleza? é, marca aí que eu vou lá buscar ele oi passarinho de plantão, eu coloquei do lado dela ó ó vamos ver aí, tomara que gala vamos ver não, não galou ainda nessa temporada, só o Prime vamos ver, vamos ver galera aí galera, olha aí galera vai de novo, vai de novo não, não foi de novo não não foi de novo não não foi de novo não aí pessoal galou passarinho de plantão aí ó primeira galada do Venom vamos ver vamos ver se vai dar certo pessoal porque essa fêmea aqui é a fêmea inexperiente então vamos ver aí, tomara que dê certo ó ai eu vendo ó o único que tava galando era o Prime igual eu falei pra vocês no último vídeo ó expliquei porque então você que não viu o último vídeo vai lá, assiste pra vocês saber porque que eu não tava pôndo o Venom pra galar ó, tá fêmea aqui mas não tá terem nada com a doriza não só uma golada aqui tá com os dois filhotes e essa que começou a galar agora e aí passarinho de plantão, paciência velho paciência, vocês tavam na ai, bate a mão aqui mano vocês tavam vendo a água dela aí ó só tem água mesmo tem nada o que eu tava colocando é um complexo vitamino hidrovit na água para todos que era um complexo vitamino já até tirei também já até tirei também essa aqui igual eu falei com vocês ela tava querendo ninhar naquele cantinho lá eu coloquei outro ninho pra ela a temporada passada ela criou aqui normal nesse ninho aqui e agora ela tá ninhando aqui cantinho lá e aqui ó, por isso que eu ponho um pedaço pequeno pra galera aí ó né de pepino, de gilom agora eu vou jogar fora os nós estão aqui ó eu tô colocando agora pra eles a golada eu já coloquei lá vou te colocar agora eu vou colocar pras outras então pessoal, vamos aguardar agora né o que que pega, o que que vai pegar com essa fêmea aí com essa fêmea aí tomara, Deus abençoe que ela crie e choque certinho porque a fêmea inexperiente ela nunca criou pessoal nunca criou ano passado ano passado, temporada passada ela galou, botou começou a chocar só que eu mexi no ninho dela ela foi, largou o ninho agora vamos ver agora né se ela é pronta vamos ver se ela tá pedindo galo fácil mesmo viu não é o passarinho sabe pessoal lá ó nem nem arrisca então vamos ver pessoal depois na hora que eu pôr ela pra galar de novo eu eu gravo pra vocês aí beleza aí passarinheiros, vamos tentar lá mais uma galada vamos tentar mais uma galada vamos tentar mais uma galada acompanhando aí se der certo bom se tratar direitinho, enxocar, bom se não tratar também eu falo pra vocês beleza tenta fazer ela vir pro colher de baixo vamos ver se ela vai pro colher de baixo agora aí ó mais uma foi não é isso aí passarinho de plantão vamos ver se é engalada pelo Venom não tinha engalado ainda na temporada vamos ver o que que dá vamos ver o que que dá aí vamos ver o que que dá aí na hora que dê certo eu vou passar pra vocês aí o que aconteceu que não se inscreveu ainda clica aí e se inscreva passar dinheiro de plantão pra dar uma força pra mim tamo junto